Galera, mais um racha pra vocês aí, Ferrari versus Corvette, beleza mano? Eu tô com a Ferrari aí, deixa eu ver o nome dela aqui direito, é a 360 Charger Stradale. Ela faz a maior CS aí, o Zoya tá com Corvette Z06 2002, não é isso, Zoya? É isso aí, ó. Os dois aí, bonitão, mano. Um Moscow Car contra um, nossa senhora, um super carro, acho que é isso mesmo. Bora! 1, 2, 3. Já deixa nos comentários qual dos dois carros eu teria na garagem. E você, deixa no comentário também o que você acha dos dois carros, hein? Eita, mano, a arrancada da Ferrari é cabulosa, hein? Você teria Ferrari, Zoya? Teria Ferrari. É, eu também. Complicado, né? Você escolher um Corvette e uma Ferrari, né? E um Corvette e uma Ferrari, meio difícil. Sem comparação, meio difícil. É, meio difícil. Mas tá aí, galera, ó. Tô aqui na frente aqui, com 270, subindo. Acho que de arrancada não vai dar muito legal, né, não. Acho que de final deve ser parecido. É, de final, vamos ver como vai ser de final aí. Meu Deus do céu. Não me atrapalha tudo, ó. Tá vindo lá atrás, lá. É que é negócio, eu percebi que eu arranquei e mantei a mesma distância, né, de arrancada. Acho que vai ser arrancada. É, vai ter que ser. Ih, meu limita, hein? Meu limita. Meu limita é quanto? Os 302. Vez. Nossa, minha cesta é muito morta, cara. Tá quanto por hora? 300, né? Se eu jogar a cesta, ele fica morto. Ele morre, né? Morre. É, tem esse problema também. É aquela famosa economia de combustível. É, mano. 302. 304 aqui, sim. 305. 305. Marreta. 6. É, tem mais. O meu 305 ele corta. O meu 306, eu jogo a cesta, ele joga de 306 pra 302. Eu tenho que ficar limitando, então, no 306. Eu tenho que ficar de quinta, limitando 306. Que gosto. O meu 306 tem de movimento, às vezes. É, vamos fazer em movimento, galera. Porque na arrancada, velho, a Ferrari foi superior, velho. Vamos ver descendo se vai ser a mesma coisa em movimento. Então, tá 1x0 pra Ferrari, beleza? Vem movimento aqui. Vai dar. Bonita essa Ferrari, hein? Olha. Ele corta aí por dentro. É, por dentro não é muito legal, não, velho. Meio simples zona essa Ferrari por dentro, cara. Eu, hein? É, eu, hein? É, mas... Poxa. Era uma Ferrari, por... Vamos lá. Ah, não. Vamos em velocidade, cara. Vamos por... Olha aí. Era 150. 1, 2, 3. Ó. A Velô foi... Ficou mais ou menos, hein? Aqui é a minha manual. É... A minha... A minha não passa mais. Eu acho que a minha é automática. Ainda bem junto. É, velho. Anda junto. O negócio foi que... Arrancado da sua é melhor. Arrancado. Vem no vácuo aí, vê se você consegue chegar perto. Não, sem vácuo. Acho que eu tô chegando. Chegando? Ah, não. Vou ter o pézinho um pouquinho. Não, não. Olha o barulho. Olha o barulho. Olha o barulho. Olha o barulho. Poxa, me deu uma fotozinha. Mas vai. Vamos ver quanto que pega no finalzinho. E o que pega mais é mesmo, velho. A gente se amarrou. A gente me jogou um pouquinho pro lado. Aí eu bate o outro carro lá. Vamos boar. Vamos ver descendo. O meu não tem, cara. Tô tentando apertar o botão pra passar a marcha. Aqui não vai, não. Olha a sexta. Vai de quinta. Se eu jogar a sexta, morre um pouco. Vamos ver o que pega o final aqui descendo. 310. 315. 314, mano. É, galera. Pra mim a Ferrari ganhou, né? Porque... Ganhou. Parado. Ganhou. Parado. Foi muito acaiaba. Se tivesse ido um pouquinho mais perto, né? Tivesse falado uma distância mais considerável. Beleza. Agora vamos lá tunar os carros. E ver se vai ser o mesmo resultado, né? Galera, agora os dois aí tunadão aí, né? Vamos ver qual vai ser andar mais aí. Beleza? 1, 2, 3. A arrancada da Ferrari é cabulosa. Olha o barulho do Corvette. Não. O barulho do Corvette tá ficando é doido. Não sei. Pode dar... De longe dá as contas. Olha o barulho do Corvette. É, galera. O Corvette tá buscando, hein? Ficou junto. Caraca, meu irmão. É possível ficar errado agora. Só no cheirinho. Só no cheiro da gasolina. Olha, velho. Lado a lado. Ele pode. Ou tem 7, mano? Não tem 7. Mas tá indo, velho. 370, 2, 3, 4... Olha o lag. Olha o lag. Você viu o galerinho voltando? Tem o lag servidor. É, sei doido. Foda da foda, velho, mano. Na moral. Tá bom. Olha. Finalzinho, rapaz. Olha, 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 olha. Abora! Ali legal. Vá, minha filha! Vai! Vai! Mancar os rádios fora. Nossa senhora Tá na grama, tá na grama Na grama deu eu Passou metade na frente Metade na frente Galera, então descer, subindo, deu Ferrari Vamos ver agora descendo o que vai dar Caramba, o barilhão do Corvetão tá muito Cheguei perto, deixa eu ver direitinho Vamos agora de novo, agora descendo Um, dois, três Manualzão, bicho é bravo Deixa eu ver meu manual, meu automático Oi Ah velho, tava zoando, filha da puta Que isso, tá com uns por ouro aí Ele tava trolando, galera Mas foi, foi Quanto, quatrocentos? Quatrocentos e cinco Misericórdia Quatrocentos e dez Quatrocentos e doze Quatrocentos e doze Esse cara aí é o que, um V8? V8 Nossa senhora, olha lá, sumiu Veio só o pontinho azul Vê quanto que pega descendo aí Vai pegar uns vinte e cinco, eu acho Quatrocentos e vinte e cinco, será? Ah, vou passar a cabeça aqui Tinha um fusto na minha frente Vê aí, quanto que pega Dezoito Dezenove Vinte 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 e dois Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Quatrocentos e vinte e nove Quatrocentos e vinte e nove Pro covetão, galera Que que é isso, hein? Vamos ver agora no bônus, né? Que é trocar tração em motor Vê se a Ferrari vai andar junto Então tá um a um Galera, trocamos o motor em tração O meu carro entrou um V10 O do Zói trocou o motor V8 Antigo pro V8 novo Vamos ver se esse V8 Vai dar pau aqui no V10 Ou o V10 vai dar pau no V8 Beleza? Bora lá então Um Dois Três Arrancado só o melhor É, mas o manual Não tô lento pra passar Manual? Manual? É, mano Manual é difícil passar a marca O automático e o manual É muita diferença, velho Vem, vamos V890 V460 V460 Caralho Vinte A banca que eu tirei pro nada Você vai mudar a... V10, né, pai 435 Nossa senhora Vintos e sete Vinte e oito Trinta É, não tá muito bom hoje não, velho O negócio foi na arrancada mesmo Manual aí V2, 3 Nossa senhora A arrancada da Ferrari é cinco É, velho É, velho É isso mesmo O negócio é a arrancada, velho Vamos fazer em movimento Travou ou no 430? É Eu quero ver em movimento Vamos fazer em movimento A 200 e... 200 só A 250 200, cuidado É, passou Tem freio também não, né? Não Para não, velho Vamos ver aqui, galera Descendo aqui Vamos fazer em movimento pra ver É, cara É, bonzinho Duzentos 50 250 Aí, ó Aí, os caras passam esses caras ali Lá daí Bora, hein Um Dois Três É, bicho Aceleração É sinistra Tem no vácuo que você consegue Jogar o pézinho A aceleração da ferragem A aceleração da ferragem É, não sei o que eu tô Não, você bateu no cara E eu bati em você Não jogou nada Mas você tava Mas eu tava do lado esquerdo, cara Eu tava no sovaco, pô Bateu no cara Bateu no cara Mas é porque eu achei que ele ia ficar invisível, velho Tava naquela partezinha Tava naquela partezinha de... De ficar invisível lá do negócio É, 438 descendo aqui, velho 438 quando 431 Os olhos devem pegar uns 435 Mais ou menos descendo, eu acho Acho que não pega mais do que isso, não Galera, então é isso Então vai, vai Desce aí, velho O meu deu 438 Então o meu do zóio descendo Então tu vai pegar Eu acho que é isso mesmo 435, 36 no máximo 432 Só isso? Poxa, chega a pegar 435, velho Galera, o mais forte O mais forte mandou longe a Ferrari, velho O cara ficou parado mesmo Seu cara só deu só uma levantadinha na bunda E desceu, velho Vem mais nada O meu só travou Que zera e corda Galera, deixa o like Se inscreve, ativa o sininho Vai, cacostei subir na buçanga do negócio Tu me joga lá embaixo de novo? Deixa o like, se inscreve, mano Ative o sino, é nóis Tamo junto, valeu Falou, mano Até a próxima Dá, não, não É isso Fui